Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Diagnóstico precoce ajuda no tratamento do câncer do útero. Belém tem a primeira unidade de recebimento de entulho. Conheça o trabalho do nutricionista. Belém registra quase um caso de desaparecimento de criança ou adolescente por dia. Uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate à prevenção das doenças causadas pelas chuvas. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição de hoje começa falando de saúde. O mês de janeiro foi escolhido pelo Ministério da Saúde para reforçar a prevenção do câncer de colo do útero. A região norte tem a maior incidência do Brasil. São cerca de 23 casos para cada 100 mil habitantes. Ana Paula descobriu e começou o tratamento do câncer de colo do útero há um ano. Para ela, o atendimento de um bom profissional e os exames para detectar a doença, realizados precocemente, foi o que garantiu a saúde que ela tem hoje. Após quatro meses de um preventivo que eu fiz, eu comecei a sangrar muito, eu senti algumas dores. Eu fui procurá-la de novo, essa profissional, ela colheu um novo preventivo, me acalmando, me dizendo que os outros preventivos anteriores não tinham nada, então que não ia dar nada. E quando ela colheu o outro preventivo, eu sangrei novamente, como eu já havia sangrado no consultório dela. E aí ela me disse que alguma coisa não estava certa, não estava boa, tinha alguma coisa errada. Eu voltei lá com o diagnóstico, mas já tinha fuçado na internet, já sabia que não era uma coisa normal, mas eu achava que poderia ser uma lesão, um pré-câncer, nunca eu achei que fosse ser um câncer. E a coposcopia atestou realmente um câncer de colo de útero. E aí ele sentenciou, disse que eu precisava me operar, fazer uma esterectomia. Mas eu enfrentei, graças a Deus, estou aqui contando a história para vocês um ano depois. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, em 2014, foram registrados 15.590 novos casos da doença. 1.890 na região norte e 830 só no Pará. A estimativa aponta ainda um outro dado preocupante. No estado do Pará, o câncer de colo do útero faz mais vítimas fatais do que o câncer de mama. É preocupante porque o câncer de colo é o que tem as medidas preventivas mais simples e baratas. E mesmo assim, os índices aumentam na Amazônia, enquanto no sul e no sudeste do país, as estatísticas diminuem. Nós temos estado com dimensões de países, né? O Pará é muito grande, a Amazônia é muito grande. Com a distância maior, a população ribeirinha, ilhas, então você tem acesso mais difícil. E foi feita uma pesquisa pelo IBGE em que 80% das mulheres desconheciam a relação do HPV que causava câncer de colo. O exame preventivo realizado anualmente é a principal medida para evitar que pequenas lesões evoluam para o câncer. Uma das principais causas da doença é o vírus HPV, em 98% dos casos. Por isso, é importante que as meninas cumpram o calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Por que vacinar as meninas na pré-adolescência e adolescência? É porque a vacinação ficou provada que é mais eficaz feito quando você não tem contato com o HPV ainda. Todos os hábitos relacionados ao HPV e relacionado à resistência dessa paciente vai ajudar contra o câncer. Por exemplo, não fumar, isso já vai ajudar na imunidade dessa paciente. As pessoas que fumam, o HPV, ele desenvolve mais e as mulheres que fumam, nesse público das mulheres que fumam, tem uma tendência maior de câncer de colo. E também a idade mais propícia é por volta dos 30 anos. Os 30 anos começa a aumentar a incidência do câncer de colo. O seu pico máximo chega a 50, 60 anos de idade. Entre os sintomas podem haver sangramentos, obstrução das vias urinárias e intestinais, dores abdominais, perda de apetite e de peso. O controle da doença é satisfatório na maioria das pacientes. Quando diagnosticada no início, ela tem controle sim, ela tem tratamento e o que a gente pode colocar entre aspas é a cura da doença. Então, a gente gosta de falar de controle de doença. E elas conseguem controlar sim, dependendo do momento da doença. Ana Paula conhece com propriedade a importância do diagnóstico precoce e sabe que com o tratamento adequado, é possível voltar a uma rotina normal. Para isso, o apoio da família é sempre essencial. Toda mulher tem que procurar um posto de saúde, fazer o Papa Nicolau. O meu mundo, assim, desabou realmente porque eu tenho um filho pequenino, né? E o Pedro aqui foi essa base de tudo isso, né? Porque eu olhava para ele e dizia, eu não posso desistir. Eu não posso pensar que não vai ter um amanhã com ele. Graças a Deus, esse amanhã aconteceu, né? E a gente está aqui, né? Sendo feliz, vivendo. Os estados do Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Goiás concentram as maiores áreas de risco para a transmissão da rancenese, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2013, foram mais de 31 mil novos casos da doença no país. E entre os menores de 15 anos, ocorreram cinco casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Na população menor de 15 anos, foram identificados 1.793 novos casos. Neste período de chuvas, muitas doenças são frequentes na Amazônia. E para saber quais os problemas de saúde mais causados pelo inverno amazônico, nós estamos recebendo aqui no estúdio a enfermeira Eula das Neves. Ela é da Sesma e vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Eula, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Vamos entender o seguinte, nesse período de chuva, realmente, nas unidades de saúde, aumenta a frequência de pacientes? Sim, aumenta por causa desse período chuvoso belenense, fatores ambientais que condicionam a maior disseminação de doenças respiratórias, principalmente, com destaque para influenza, para meningite, doenças vetoriais como a dengue, e tem uma maior incidência da leptospirose nesse período chuvoso. Agora, é fácil detectar a diferença entre essas doenças, por exemplo, nas unidades de saúde. Como é que é feito esse trabalho de triagem desses pacientes, de identificação dos sintomas de cada uma delas? No período agudo da doença, que é a fase inicial da doença, é comum elas terem sintomas inespecíficos, como a maioria dessas que eu falei, apresenta-se febre, na maioria, em todas praticamente, dor de cabeça, dores pelo corpo. Porém, os profissionais das unidades de saúde, das unidades básicas de saúde, da atenção primária, eles estão preparados para fazer o diagnóstico através do vínculo epidemiológico, da pesquisa, da anamnese, da entrevista com o paciente à exposição de fatores de risco, como, no caso da leptospirose, o médico, o enfermeiro, o profissional que vai atender o paciente vai estar perguntando se houve exposição a áreas alagadas, a enchentes, então eles conseguem fazer essa diferenciação entre as doenças, além dos sintomas clínicos que o paciente vai referir, e também está fazendo uma entrevista epidemiológica, que nós chamamos, para estar verificando esses fatores que contribuem para o aparecimento da doença. É importante a gente destacar, Eula, que quem está assistindo a gente pode participar da nossa entrevista, é só enviar sua pergunta através do 4006-9211, a Eula está aqui para responder com a gente. Agora, nesse momento inicial da doença, Eula, existem umas recomendações, por exemplo, você falou que muitos pacientes apresentam logo a febre, então ele deve ir imediatamente para uma unidade de saúde, em casa ele pode repousar ou tomar algum medicamento? Olha, essas doenças, elas, como eu falei, tendem a começar com esses sintomas inespecíficos, então em casa, eu não sei o que eu vou estar tratando, pode ser uma gripe comum, pode ser uma leptospirose, pode ser uma meningite, então recomenda-se sim, que na presença de qualquer sintoma, por mais que seja inespecífico, por mais que seja aquele leve, estar buscando um serviço de saúde para que o tratamento seja oportuno e adequado para cada tipo, porque lá no serviço de saúde, eu vou ter uma equipe preparada para estar me orientando, e a automedicação, ela esconde, ela mascara aqueles sintomas e pode levar a um quadro de maior gravidade, principalmente nas populações de risco, que possuem fatores de risco, como os menores de 2 anos, a população idosa, exportadores de doenças crônicas, então, na presença de qualquer sinal, o sintoma, por mais que seja leve, estar sim buscando um serviço de saúde, que é a melhor forma de eu estar conduzindo a uma boa evolução. Quando a gente fala em aumento dessas doenças nesse período de chuva, como é que a gente pode entender, você tem um índice para dar para a gente, de quantos por cento aumenta nesse período? Olha, é devido a, como eu falei, esses fatores condicionantes que aumentam a disseminação, a proliferação dessas doenças, pelos nossos dados epidemiológicos, que é feito um levantamento durante todo o ano, como foi feito em 2014, é feito em 2013, então a gente faz uma comparação entre esses anos e fica observando onde tem a maior incidência dessas doenças, e é comprovado que existe sim aumento nesses primeiros meses, nesse primeiro trimestre do ano, devido principalmente a fatores ambientais. A exemplo, posso colocar a influência, a gripe, a gripe que ano passado, em 2013, teve uma porcentagem de 14% nesse primeiro trimestre, em 2014 também manteve-se entre 14% e 19%, então nós percebemos a partir desses dados epidemiológicos, o aumento sim dessa frequência de 30% nesse período chuvoso, como eu falei, fatores ambientais, eles estão condicionados a disseminar, a maior disseminação dessas doenças. Você mencionou que a maioria dessas doenças, elas têm esse cúnio respiratório muito forte, mas algumas delas, por exemplo, como a leptospirose, que já vem de áreas como alagamentos, elas são mais frequentes em regiões onde há pouco saneamento básico? Sim, com certeza, naquelas áreas com baixo saneamento, que tem maior risco de alagamento, de enchentes pela chuva. Ano passado, o Guamá foi o bairro com o maior número de casos positivos de leptospirose, então essas pessoas, elas têm maior exposição à doença como leptospirose, então nessa população é feita uma educação em saúde, nas unidades de saúde, nos serviços de saúde, para na presença de qualquer sinal, sintoma, principalmente a febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, está buscando, porque eles têm o maior risco de desenvolver a doença devido aos fatores condicionantes ambientais. Agora, Eula, o Glauber Rocha ligou para a gente, ele é daqui de Belém mesmo, ele mencionou que ele mora numa área que constantemente nesse período alaga, então é inevitável que ele pise nessa água. Ele quer saber, ao sair desse alagamento, o que ele pode fazer para tentar evitar uma doença como uma leptospirose? Que mecanismo ele deve utilizar? Ele deve higienizar o local? Após um alagamento, o indicado pelo Ministério da Saúde é que a gente faça uma higienização desse local. Uma higienização simples, porém eu devo ter o cuidado, quem for fazer essa higienização, deve ter o cuidado de estar se protegendo com botas e luvas de borracha, preferencialmente. Mas se isso não for possível, eu posso estar colocando um saco duplo, né? Um saco dentro de outro, plástico esse de supermercado, está amarrando nos meus pés e nas minhas mãos e está lavando primeiramente aquela lama que fica, aquela água que fica, está escorrendo a água, né? Primeiramente, depois aquela lama que fica, está lavando com água sanitária dissolvida em água, né? Deixar agir por 15 minutos e depois fazer a limpeza, né? É comum que todos fazem, mas está sim se protegendo porque a lama que fica lá, aquela água, ela tem a bactéria que transmite a leptospirose, que causa a leptospirose. Existem outras recomendações ligadas, por exemplo, a outras doenças? Olha, ligada a outras doenças, doenças respiratórias, principalmente em crianças, está mantendo o ambiente arejado, né? Janelas abertas quando tiver um sol, locais ventilados, está evitando locais aglomerados, locais pequenos que são propícios para a transmissão, para a disseminação do vírus, tanto o da influenza quanto o da meningite. Também está eliminando o criadouro do mosquito da dengue, aquelas pocinhas de água que ficam lá no canto, devido, após uma chuva, aquelas pocinhas que ficam no canto da garagem, no canto da varança, está escorrendo, está eliminando os criadouros, não deixando poças de água, reservatórios de água para a proliferação do mosquito que transmite a dengue. E são essas medidas simples, né? Está condicionando os alimentos em locais adequados, em locais com áreas de risco de alagamento, que eles colocam os alimentos em ambientes, em locais acima do nível da água, você sei que vai alagar, colocar em locais mais altos. Está destinando adequadamente o lixo, etiqueta respiratória, está usando lenço descartável e está colocando, jogando fora no lixo, que é o ambiente adequado, evitar jogar lixo na rua para não entupir os bueiros, ter um local acondicionado para estar depositando esse lixo, para estar armazenando esse lixo. São medidas que a população pode tomar, são medidas simples, porém de tamanho e eficácia. Você mencionou a questão dos alimentos, a Cândida de Ananindeua também acabou de ligar para a gente, ela perguntou se essa água da chuva ou do alagamento entra em contato com esse alimento, ela deve imediatamente jogá-lo fora? Existe uma maneira dela higienizar para poder consumir ainda esse alimento, seja uma fruta, seja uma verdura? Olha, o ideal é que seja desprezado, porém eu posso estar lavando com solução de hipoclorito de sódio, está dissolvendo duas gotinhas de hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio ele é distribuído nas unidades de saúde, a partir de uma consulta solicitar na unidade de saúde, dissolver duas gotinhas em água, em um litro de água, deixar ali naquele local por uma ação de 15 minutos e posteriormente estar lavando com água e sabão e estar armazenando adequadamente. Obrigada, Eula, por participar da nossa entrevista aqui no Nazaré Notícias, eu agradeço também a todos que participaram enviando perguntas para a gente, eu lembro que é possível participar aqui do nosso jornal, basta enviar suas sugestões de temas ou também de entrevistas para o 40069211. E agora nós vamos falar de educação. Com o retorno das aulas em Belém, o trânsito voltou a ficar mais intenso em diversas avenidas da capital paraense. Visando uma melhor fluidez no trânsito, agentes da CEMOB estão realizando a operação férias escolares, com orientações de trânsito em frente às escolas. Para organizar a fluidez do tráfego próximo aos colégios e orientar os condutores, pela manhã, nos horários de entrada e saída dos alunos, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém estiveram em frente a dois colégios particulares na Avenida Nazaré, orientando pais e responsáveis dos estudantes para alertá-los sobre as principais causas de transtornos no trânsito. As escolas que foram escolhidas são em torno de 10, principalmente nos corredores de ônibus, onde tem o maior volume de veículos passando, e nesses horários de pico tem esse transtorno aí dessa fila dupla. Também orientando os pais que têm que usar os equipamentos de segurança, que é a cadeirinha, o bebê conforto, o acento de elevação, e quando for transitar pela calçada, sempre deixar a criança pelo lado do muro, segurando no punho, que é um fator de segurança para você andar com segurança com as crianças, e sempre usar a faixa de pedestre. O objetivo da operação é reduzir a ocorrência de conflitos de trânsito próximo a áreas escolares no centro de Belém. O sistema de seleção unificada, o Sisu, que seleciona alunos para ingressarem no ensino superior, mostrou um balanço no número de candidatos. Segundo o MEC, já foram feitas mais de 2 milhões e 500 mil inscrições. O resultado saiu na última terça-feira, dia 20, e registrou mais de um milhão de candidatos disputando cerca de 200 mil vagas para pouco mais de 5 mil e 600 cursos em diferentes instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Balanço Parcial, Minas Gerais é o estado com o maior número de inscritos até agora, liderando uma marca de 230 mil, 934 concorrentes, seguido de São Paulo com um pouco mais de 223 mil matriculados. Para conseguir uma vaga, o estudante deve indicar o número de inscrição e senha utilizados no Enem. O candidato poderá optar por duas opções de vagas em toda e qualquer instituição participante. O prazo de inscrições termina nesta quinta-feira. O resultado da primeira chamada regular será anunciado no próximo dia 26. E o prazo para participar da lista de espera começa no dia 26 e vai até 6 de fevereiro. O Sisu usa na seleção de vagas as notas obtidas pelos candidatos no Enem de 2014. São mais de 205 mil vagas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. As inscrições devem ser feitas no site sisu.mec.gov.br. E quem ainda não matriculou o filho na rede municipal de ensino ainda pode fazê-lo. Quem tem os detalhes é Carolina Guimarães. As matrículas na rede municipal de ensino foram prorrogadas. E para falar sobre essa prorrogação, está aqui ao meu lado a Socorro Aquino, que é diretora de educação da SEMEC. Muito obrigada, Socorro, por conversar conosco. Por que houve essa prorrogação? A prorrogação se deu em virtude do número de vagas. Nós tínhamos muitas vagas ainda. Temos aproximadamente mil vagas disponíveis. Então, nós prorrogamos para que a comunidade possa ainda vir até as unidades escolares para efetuar a matrícula das crianças. Não é para as crianças ficarem fora da escola. Agora, o que as pessoas precisam para a gente reforçar? Quais são os documentos necessários? Como é que as pessoas devem proceder? Os documentos necessários, certidão de nascimento ou a carteira de identidade. Um comprovante de residência. Pode ser até de uma conta de lojas. O histórico escolar, se ele já estudou ou a ressalva. Para a educação infantil, a carteira de vacinação. E também a carteira do Bolsa Família. Deve levar as fotos também. São cerca de mil vagas divididas em quantas escolas? Nós temos uma escola de fundamental, nós temos 200, mas nós temos, totalizando com a educação infantil, ou, nós temos 70, mas totalizando são 200. Alguma outra consideração que você queira fazer para os pais? É, convidar os pais, o EJA também, não deixar isso para mais tarde. Venha logo. Algumas aulas já estão começando segunda-feira, então é importante que eles não faltem. E comecem as aulas segunda-feira já matriculadas. Comunidade, vamos comparecer. Entre as escolas que ainda tem vagas está a Mância Pantoggi, a diretora dela está aqui ao meu lado, a Valdenise Rocha. Valdenise ainda tem vaga, então os crianças podem vir, os pais podem matricular. Exatamente, só, gente, é importante acrescentar, as vagas que nós temos disponíveis são para o segundo ano, quarto e quinto ano, tudo da manhã e da tarde. Então, total de 44 vagas distribuídas nessas turmas aí, dessas séries ainda iniciais do ciclo 1 e 2. E as aulas já começam segunda-feira, os professores e a escola, de uma maneira geral, já se organiza para isso. Exatamente, a escola está pronta para receber nossos alunos matriculados e aqueles que ainda não matricularam poderão fazer até na sexta. E na segunda também, nós já estamos aqui iniciando nosso ano letivo e avisar os nossos alunos que a escola está toda pronta, de braços abertos, para receber-os para um novo recomeço em 2015. Se quiser fazer a matrícula nessas turmas, qual é o endereço da escola? A escola está localizada no bairro de Fátima, na Travessa Castelo Branco, entre Domingos de Marreiros e Antônio Barreto, precisamente ao lado do SAMU. Muito obrigada, lembrando então que as matrículas seguem até esta sexta-feira e é importante que todas as crianças estejam matriculadas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Em Belém, os infocentros estão com inscrições abertas para o curso de informática básica. 140 vagas estão sendo ofertadas para estudantes, adultos e idosos. Os interessados devem comparecer ao núcleo de Secretaria da Seduc, localizada na Avenida Augusto Montenegro. Para os candidatos menores de idade, é obrigatória a apresentação de comprovante de matrícula. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro. E vamos falar de economia. Assim como as frutas, as hortaliças também tiveram aumentos expressivos no ano passado. Dados do Diese Pará apontam a alta acumulada de janeiro a dezembro de 2014 no preço de verduras e legumes comercializados nas feiras e mercados da cidade de Belém. De acordo com o órgão, os produtos que apresentaram as maiores altas de preços foram a beterraba com alta de mais de 30%, o quilo do machixe com reajuste de 22,60%, o alface com 18,5% e o repolho com alta de 16,12%. Entre os produtos que apresentaram queda de preço estão a cenoura com recuo de 17,38% e a batata com queda de 18,10%. Segundo o Diese, a alta nos preços destes produtos ocorreu em grande parte aos fatores ligados dos sazonais e comercialização. O departamento aponta ainda que neste mês de janeiro a tendência de alta de preços continue, pelo menos na maioria dos produtos hortifrutis. Os mototaxistas aprovados na licitação para trabalhar em Belém têm até o dia 9 de fevereiro para levar os veículos para a vistoria realizada pela CEMOB. O objetivo da operação é verificar se o veículo está de acordo com os padrões estabelecidos. Segundo a CEMOB, estão sendo realizadas 60 vistorias por dia. No dia 12 de janeiro foi inaugurada a primeira unidade de recebimento de entulho de Belém. O espaço pretende ajudar carroceiros, mas principalmente procura minimizar os prejuízos causados pelos entulhos que são despejados nos canais de Belém. Esta é a primeira unidade de recebimento de entulho da cidade. Mais 20 iguais a ela devem ser construídas ao longo dos canais a fim de diminuir os prejuízos causados pelos entulhos jogados em locais inadequados. Com relação ao entulho aqui em Belém, existem mais de 60 pontos críticos. A exemplo disso, a bacia do Tucunduba. Os pontos críticos são aqueles localizados próximos aos canais, onde normalmente o entulho é deixado, contribuindo com o entupimento desses locais e, consequentemente, os alagamentos na cidade. Esta unidade é a primeira que nós estamos implantando aqui na Bacia da Estrada Norte. Por ser um bairro onde o prefeito identificou que existe muito lançamento indiscriminado desse entulho que a gente chama, né, um entulho que não é aquele resíduo da construção civil diretamente das obras, mas sim a população que chama os carroceiros e carrinheiros paga para eles, para que eles possam realmente dar um destino a esse entulho. O material deixado aqui é levado para o Aurá. Lá, os catadores farão a separação do que pode ser reaproveitado. Quando o prefeito assumiu, em início do seu mandato, tinha mais de mil pontos críticos. Estamos eliminando devagar. Mas não é possível se você não tiver a parceria com esses carroceiros e carrinheiros. Nós recebemos aqui e levamos para o Aurá. É feita uma seleção e aquilo que for reciclável, nós estamos entregando para as cooperativas que estão próximas aqui da área. O trabalho é uma parceria com os carrinheiros, carroceiros e toda a população de Belém. É uma forma que nós chamamos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. A prefeitura, através da CESAM, cria essas URPVs, essas unidades, esse meio pequeno volume e a população tem um local adequado para levar. É uma parceria realmente. E vamos falar sobre greves. No início desta manhã, trabalhadores da aviação civil paralisaram suas atividades em diversos aeroportos do Brasil. A paralisação atingiu decolagens e atendimentos em todo o país. Segundo a Infraero, nesta manhã, dos 892 voos domésticos programados, 173 estavam atrasados e 74 foram cancelados. Os trabalhadores não aceitaram a proposta das entidades patronais de reajuste de 6,5% nos salários e 8% nos vales alimentação e refeição. Hoje, haverá uma assembleia em Belém para deliberar sobre os resultados dessa paralisação. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para os municípios da Amazônia. Em Belém, na capital do estado do Pará, o tempo será encoberto e com pancadas de chuva. A mínima poderá chegar a 22 graus e a máxima a 32. Em Carutapera, no Maranhão, a previsão é de céu encoberto com nuvens carregadas de chuva. A mínima poderá a 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Macapá, no Amapá, o dia será nublado, podendo permanecer assim até o final da tarde. A mínima poderá chegar a 23 graus e a máxima a 32 graus. O ex-prefeito de Belém, Dúcio Mar Costa, e o ex-secretário dos municipais Camila Pena Miranda Figueiredo e Ivan José dos Santos foram condenados pela Justiça Federal a pagar multas superiores a R$ 1,5 milhão pelo descumprimento de uma ordem judicial que obrigava a administração pública a tomar medidas para eliminar o lixo do entorno dos aeroportos de Belém. De acordo com a Justiça, o acúmulo de lixo atrai aves que ameaçam a segurança da aviação. Os réus ainda podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça o trabalho do nutricionista. Belém registra quase um caso de desaparecimento de criança ou adolescente por dia. Uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre alimentação saudável. Para uma boa alimentação, existem profissionais que ajudam a ter uma gestão equilibrada dos alimentos. Nessa reportagem, vamos conhecer melhor o trabalho dos nutricionistas. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista é um profissional que hoje é muito importante. Na verdade, sempre foi muito importante. Mas hoje, ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos, você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista, hoje em dia, ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, a Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres, que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois, foi regulamentada em 91, quando foi dividida em seis áreas de atuação. São eles, alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado, novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia, também tem os personal diet, que antigamente não existiam no mercado. Esse personal diet, na verdade, é a questão do nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita, desde o momento do supermercado. E ele estando ali um dia do lado do paciente, ele pode acompanhar melhor o seu paciente, se realmente ele está fazendo, para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função, o profissional passa quatro anos na graduação, depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista, você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, principalmente quando você estiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado, você sai um pouco perdido. Porque você aprende muito a teoria na universidade, a prática você aprende mesmo no estágio. A universidade, ela vai te fornecer esse estágio, mas é no último ano e só aqueles do quadro. Agora, se você procurar desde cedo, já se inteirar, conhecer o mercado, quando você sair, você vai ter as portas abertas com mais facilidade. Se a pessoa estudar, fizer cursos de especialização, aí o mercado está uma beleza. Vamos agora com notícias da Igreja no Brasil. Cerca de 700 pessoas devem participar do 2º Encontro Nacional de Jovens de Movimentos e Novas Comunidades em Belém. O evento acontecerá entre os dias 14 e 18 de julho e contará com a presença de lideranças de jovens de várias diversas regiões do país. O link para a inscrição está disponível no site dos Jovens Conectados, de 1º a 30 de abril. E somente este ano foram registrados 20 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes em Belém. Porém, é alto índice de solução desses casos. O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente da Polícia Civil recebe os casos de crianças e adolescentes desaparecidos na região metropolitana de Belém. Somente este ano foram registrados cerca de 20 casos, quase um por dia. As ocorrências chegam na delegacia através da família. Segundo a delegada, não é preciso completar 24 horas para denunciar o desaparecimento. Assim que a criança ou adolescente desaparecer, seja qual for o motivo, a família pode procurar para a primeira delegacia que encontrar e registrar a ocorrência. No ano de 2013, foram registrados 615 desaparecimentos, dos quais 612 foram encontrados. A solução dos casos chega a 95%. Em 2014, foram 482 crianças e adolescentes desaparecidos, sendo 443 reencontrados, o que mantém um índice acima de 90% de solução dos casos. Os próprios familiares contribuem com a delegacia no sentido de registrarem rapidamente as ocorrências do desaparecimento e depois, porque nós acabamos fazendo essas investigações de forma muito rápida, o que ajuda nesses altos índices. A maioria dos casos envolve adolescentes entre 12 e 17 anos e estão relacionados a brigas familiares, problemas com drogas e orientação sexual dos filhos. Por isso, o diálogo ainda é o melhor conselho. Nós sempre pedimos que haja bastante diálogo entre os familiares, esses adolescentes e até com as crianças. Nesta sexta-feira, será aberta a exposição Belém de Ontem, com obras do artista João Porto. A mostra presta uma homenagem aos 399 anos de Belém. A exposição acontecerá no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho. A mostra reúne imagens antigas e representativas de Belém. João Porto é paraense e nascido em Castanhal e trabalha como artista plástico há 10 anos. A exposição estará aberta até o dia 8 de março. E também nesta sexta-feira, o Grupo Balé Folclórico da Amazônia apresenta na Estação das Docas o espetáculo Dançares Amazônicos. A apresentação reúne danças tradicionais da região, como o siriar, o lundum e o carimbó. A apresentação começa a partir das 18 horas, com a entrada franca. E falando em balé, quando pensamos em exercícios, geralmente ficamos entre a academia e os esportes. Mas a dança pode ser tão proveitosa quanto qualquer uma dessas modalidades. O balé é um exemplo disso. Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Postura, equilíbrio e leveza são características dessa dança clássica que é a linguagem do corpo traduzida em movimentos precisos. Olhares, mãos, braços e pernas. Expressões que prendem e encantam. Além de ser uma dança encantadora, o balé traz benefícios à saúde. Uma pesquisa britânica constatou que ele supera a natação nos pontos positivos ao corpo. O estudo analisou fatores como força, flexibilidade e equilíbrio corporal. Pesquisadores apontam que a grande vantagem do balé é trabalhar os músculos sem encurtá-los. Mas a dança também desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo. O balé clássico trabalha a aluna de uma forma completa. Não somente na questão física, que é a questão postural, a questão do condicionamento físico, a melhora do condicionamento e a melhora do dia a dia. Mas também nas partes de intelecto, porque trabalha a questão da memória, a questão da disciplina, a questão das artes, porque o balé está ligado diretamente a outras artes, como a música, a pintura. A memorização e disciplina aprendidas na dança foram observadas pela mãe da pequena Eline. A gente percebe que ela melhorou a questão da organização pessoal, ainda com alguma dificuldade, na questão do preparo para vir para a escola, aquela rotina diária. Mas a gente percebe que agora ela já quase não esquece das coisas, agora ela tem uma postura, até na hora de sentar, isso tem se modificado, ela já está há quatro anos fazendo balé. Para a Jéssica, bailarina há sete anos, o balé auxilia na saúde e hoje é também sua profissão. Ele me ajuda profissionalmente, que hoje em dia eu trabalho com isso, e também pelo meu lado da saúde, pelo fato de eu ter um problema de saúde, eu preciso treinar todos os dias, meu corpo ele pede todos os dias os treinamentos. No caso, então, ele te fortalece? Fortalece, é uma forma de fortalecer, é uma forma de bem-estar, de leveza. Concentração e leveza, até o alongamento aqui, parece uma dança. É muito interessante, porque além da leveza que a gente vê na bailarina, por trás dessa leveza tem todo um outro trabalho, que é o trabalho do condicionamento do corpo, o trabalho do equilíbrio e o trabalho de força e resistência. E para quem ficou interessado em aprender essa dança e aproveitar os benefícios dela, fica a dica, balé não tem idade. Então, nós acreditamos que a partir dos três anos, quando as crianças já têm uma compreensão um pouquinho do mundo ao redor, nós já começamos a desenvolver. E o balé, ele não tem idade. Nós temos aqui turmas de balé até para adultos, aquelas pessoas que tinham o desejo de dançar e não puderam dançar quando mais novas, ou dançaram, estão muito tempo longe, voltam a dançar nesta turma de balé para adultos, que também nós fazemos, desde as crianças até os adultos, um trabalho específico para cada faixa etária. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens. Ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto